Olha para mim O que querias ter, o que sonhavas ter, mas isso não sou eu Ontem era um corpo, mas agora estás-me valor Se olhares para mim verás que Eu só quero ser alguém Que te conquiste sem Se que tu só receis Quero que tudo, que seja tudo verdadeiro Verdadeiro Olha para ti E diz-me quem tu vês Diz-me quem tu és Não, como dizem ser Ou como querem ver O que sei de nós Saberá melhor Faz o teu caminho Não, meu Quero ser alguém Que te conquiste sem Se que tu só receis Quero que tudo, que seja tudo verdadeiro Não sou apenas um corpo Quero ser alguém Que te conquiste sem Quero ser alguém Quero ser alguém Que tudo, que este sem Se que tu só receis Quero que tudo, que seja tudo verdadeiro Ai, 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 ai E aí 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 E aí